O que é que tu és? Está bem, já percebi que não é possível. Stefani, com licença. Vamos fazer assim. Dez duas urnas, ou desapareces uma vez por todas, ou vais para a cadeia. Ai, sai! Larga-me da mão, seus macacos. Sai daqui! Na arrela! Na arrela daqui! E isso é passar por cima deles? Tu és uma desgovernada da sapinha, não és? És a variada, tu! Que és o quê que és e te estrenou, não é? E tu meteste-me encruzilhada. Ou tu segues com a Jaime, com a rampa-loça da Stefani! Ou faça aquilo que está certo, meu irmão. Isto não está certo, Stefani. Isto não está certo, não contes comigo. Fui! Oh, não! Vem de... Cachorro! Tchau. Vem de... Vem de... Vem de... Vem de... Vem de... Dinis. Vem de... Vem! 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 A Luz fez bem em mandar o Dinis ajudar o Salvador. Sim, apesar de o Diniz ainda não ter dito nada. Mas acha que aconteceu alguma coisa ao meu Diniz? Vamos pensar positivo. Mãe? Não, eu agora não posso, eu estou ocupada. Não, nós vamos pensar que vai correr tudo bem e... Aqueles dois ainda vão acabar. Sim, sou eu. O quê? O que é, Zé? O que é? Ele vai ficar bem, não vai? Ele tem de ficar bem. Diniz, ou tu tens de ficar meio aguenta. Nós temos de falar, Diniz. Diniz. Então, como é que ele está? Eu ainda não sei de nada, nós temos que esperar. Mas sério. Vamos, vamos. Minha culpa é toda a minha. Eu devia ter falado com o Salvador a tempo dele não ter ido pagar a chantagem. Quem é que teve a brilhante ideia de ir falar com o Dinis? Fui eu. A ideia foi minha. Eu fui atropelado. É sério, eu sou tão parva. Esta boca fala-te mais, eu falo-te mais e tenho ideias parvas. Sou tonta, sou uma tonta. Ainda não se sabe como é que o Dinis está? Não, não, os médicos não dizem nada. Não dizem nada, os pais também não. Coitadinho, coitadinho do Zévelina e da Marianinha. Não devem estar tão preocupados. Augusto, tu só tentaste ajudar. Igual ao mal. Também foi o Dinis que fez questão de ajudar o Salvador. Consegues imaginar uma prova de amor tão grande? É verdade. Olha, eu esperei que o Salvador dê valor. E que seja desta que ele saia do armário de uma vez por todas. E sim. Preciso falar contigo, Carlita. Sobre? Sobre o teu casamento com o Salvador. Amém, desculpe, mas neste momento isso é secundário. Eu sei, eu compreendo. Mas eu acho que o que eu descobri muda tudo. O que é que descobriu? Eu descobri que a doença do Henrique é falsa. O quê? Que foi tudo uma invenção dele e da tua avó para apressarem o teu casamento. Bravo? Avó, avó, merecia um Oscar. Já lhe foi contar. Avó e o primo Henrique. Se me deixar explicar... Explicar o quê? Explicar que o primo Henrique fingiu ter um problema de coração. Para obrigar o filho a casar mais depressa comigo. O que a avó fez foi pior do que me vender na beira da estrada? Oh, menina, tenho atento na língua. Então, se os factos foram ligeiramente romanciados, foi para o seu bem. O Salvador ia mudar a vida dele. Para se desfazer os caprichos do pai e para apaziguar a culpa. Avó, achei isso bem? Vocês foram feitos um para o outro. E só tinham que perceber isso. Claro, tinha que ver o discurso condescendente. A avó vai-me dizer que isto tudo não é porque a avó morre de medo que eu me caso com o Vitor Carlos. Só se quiser que eu... Que eu tenha um ataque já aqui para morder... Oh, veja lá que isso não resulta duas vezes. Olha, era melhor pensar primeiro na sua filha, em vez de se aproveitar disto para marcar pontos. Mas eu penso. Eu penso na minha filha. Eu posso ter sofrido estes anos todos com a sua hipocrisia. Mas a Carlota tem o direito de ser feliz. E a avó escusa de tentar virar o jogo. Se a discussão aqui é comigo. Não, vai. Então mate-me, mate-me. Vim que se já aqui vá. Vá se eu quiser. Para quê, avó? Para quê? Se a avó não muda. A avó não vai mudar. Um dia deste ainda me vai agradecer. Finja, continua. Até quando é que vai fingir que se preocupa comigo? Alguma vez vai admitir que a única coisa que a avó quer é o dinheiro do primo Henrique? Gostava-me a ofender, sabia? Não mais do que a avó me ofendeu a mim. Parecia vale tudo, não é? Até ver-me infeliz. Oh, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.